Justiça! 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 Em Teresina, uma jovem de 22 anos foi morta numa festa dentro da Universidade Federal. Uma estudante foi encontrada morta dentro da Universidade Federal do Piauí. A menina era uma poetisa, outra flechada no meu coração. Eu nunca imaginei que fosse acontecer isso com essa menina, que essa menina era tão dedicada às coisas dela. E o veneno de 23 dias, o veneno de 23 anos é um rock em fevereiro. O veneno de 23 anos, a gente não aceita ser sorte que fosse ser alcançado. O veneno de 23 anos, o veneno de 23 anos 2003, a gente não aceita ser alcançado no meu coração. Inclusive, a gente não aceita ser alcançado por sempre na América do Sul. Cabeça essa menina de 23 anos depois de 23 anos. A gente não aceita ser alcançado por sempre na escola. Eu não aceito há plenitude no seu trabalho. O veneno de 22 anos é o veneno de 23 anos. O mais importante é a gente pensar em como ela fez o papel dela por aqui, junto com esse visto de revolta, o quanto ela é amada, o quanto a gente, com esse amor que a gente tem, que a gente possa, de fato, intencionar para ela em algum lugar, em algum lugar melhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós apresentamos a vida da Janaína Bezerra da Silva. Essa tragédia não foi uma tragédia inusitada, foi uma tragédia anunciada. Muitas das vezes a gente já foi vítima de assalto dentro da universidade, já teve casos de bandidos entrando para roubarem e fazerem professores de refém dentro da sala de aula e isso ficou por isso mesmo. Não vemos, não vemos condições, né, e é o espaço público que nós temos. E eu até me questionei recentemente por entender o que está acontecendo com a universidade desde o retorno. Porque primeiro, muito assalto. A Universidade Federal do Piauí, ela tem a obrigação de oferecer um local seguro para todos. Todos, estudantes, professores, todos os servidores. Estamos aqui não somente para apoiar, mas dizer que essa luta é nova. É de todos nós, de todos nós, de todos nós. Obrigada.